Direto aqui da redação e pelo menos um ônibus escolar que estava estacionado no pátio da prefeitura em Eloi Mendes foi incendiado na noite desta segunda-feira. Não houve vítimas. Segundo informações dos bombeiros, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Varginha, que retornava de uma ocorrência de retirada de insetos na zona rural, foi a primeira equipe a chegar ao local aproximadamente às 19h57 após avistar uma densa coluna de fumaça no horizonte. Com a viatura dos bombeiros não sendo apropriada para combater incêndios devido ao retorno de uma ocorrência de resgate, uma rápida ação coordenada com a prefeitura de Eloi Mendes permitiu que um caminhão-pipa fosse mobilizado para combater as chamas. Foram necessários cerca de 3 mil litros de água para debelar o incêndio, que deixou o veículo escolar completamente destruído. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Infelizmente, não houve relatos de vítimas no incidente. A Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram presentes no local para investigar as circunstâncias do corrido. O episódio ressalta a importância da prontidão das equipes de socorro e da colaboração entre diferentes instituições para lidar com situações de emergência como essa. A cidade de Eloi Mendes agora guarda as investigações para esclarecer o que levou ao incêndio do ônibus escolar e garantir a segurança na comunidade escolar. Direto aqui da redação, Alô Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Alô Alô Cidade Acabou o escolho de confiança. Conte com Rodrigaz e João Teodoro. Temos gás de cozinha, gás industrial, água gaseificada ou natural. Nossos profissionais são treinados, dedicados para atender você na sua casa ou empresa, desde o pedido até a instalação. Pediu, chegou. Nós levamos até você. Depois de escolher, peça pelo Disque Gás e água pelos telefones. 35-3261-1493, 35-3261-1718 ou pelo WhatsApp 35-998-29-0056. Rua Chacara do Chá, número 22, Campanha, Minas Gerais. Rodrigaz e João Teodoro, o pioneiro há mais de 67 anos. A história do Chá, número 22, Campanha, Minas Gerais.